Papai, ô calma, olha o papai gravando, tá vendo, tá vendo, sei lá, hein, fica pra não cair aqui, ó, o que você tem aí, papai, hum, ela tomou seu leite, olha aí, bebê, olha o leitinho de pai, o papai fez, já encheu o buchinho, você viu que papai fez o leite, encheu, hein, você viu, tá vendo, bebê, o que é esse aqui, é o bebê de papai, é, você viu que papai fez, é, e já conversou, e a passagem era usada por suspeitos, que estariam em tratamento dentário, a polícia investiga se o acesso era usado também como rota de chuva, o que é, bebê, você fica só olhando, papai, Não entendi Quem é, papai? É você? É você? Se inscreve no canal, gente Ajuda esse bebê aí, olha aí Doido pra ficar na frente da tela Do celular aí Olha pra gravação, bebê Vem, pra cá Calma Olha Olha, olha Olha, Nicolá Olha a sua mãe Olha o papai Olha o papai aqui Todo mundo aqui gravando Como se não bastasse Ter o carro roubado Muito difícil É, meu filho Olha o papai Só é você fazer assim, ó Deixa eu tentar Olha aí, galera Você vai desenhar os passarinhos Curte Se gostou, curte Comente Esse fofinho aqui Meu pequeno Mais lindo o amor de papai Tá bom, papai? Tá bom, papai? Tá bom, papai? Tá bom, papai? Tô bom, papai Tá bom, papai Tá bom, papai Obrigado.